Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje estamos aqui com... Ha! Meu Deus do céu, cara! Mais um oferecimento, Mídia Gamer. Link na descrição. Mano, Agony. É isso que é dessa forma que fala? Vamos falar aí na forma mais clara pra vocês. Um jogo que vai dar muita agonia. Agony, cara. Um dos jogos de terror mais violentos que eu já vi. Já vi alguns gameplays. E mano, eu já tô... Não vou mentir, já tô tenso. Eu tô basicamente numa situação... Com esse barulho... Cara! Pensa numa situação... Mano! Só jogando o jogo pra ver, tá? Aqui tem algumas modificações que dá pra serem feitas no gráfico, no som, controle e tal. Mas vamos dar aqui no modo história. Temos o modo agonia. Mas vamos pro modo história. Lembrando que esse jogo... É... Não é recomendado para menores de 18 anos. Então eu recomendo que... Se você tem menos de 18 anos... Melhor sair daí, cara. Porque eu tenho 37 e tô louco pra não jogar esse jogo mais. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá. Novo jogo. Dificuldade, cara. Dificuldade normal. Ícone de interrogação. Tutorial habilitar. Vou habilitar tudo, cara. Vou aceitar tudo. Vou aceitar tudo. O gama. Vamos dar uma aumentadinha no gama. Vamos aceitar. Cara, até o celular tá tocando aqui, ó. Tocou aqui, eu já ia sair correndo, cara. Queda. É a última coisa da qual me lembro. As lembranças dilaceram minha alma, consumindo pelo fogo incessante. O corpo volta a se tornar cinzas, revelando os ossos destruídos. Caio no lugar mais sombrio, onde a luz traz a dor e a escuridão traz o alívio. Caio no lugar mais obscuro. O lugar que nos priva da fé e apaga as memórias. Que leva à loucura e desfigura a fronteira entre pessoas e animais. Caraca, velho. Mano, você é louco. Ela é a resposta. A deusa vermelha, que no caso seria... Seria, no caso, aquele cramunhão vermelho. Ah, meu Deus do céu, velho. Que que é isso, Joe? Oh, meu Deus do céu. O som do jogo parece estar bugado. Num chiado insuportável. Onde podemos dizer que... Cara, que que é isso, meu? É muito... Segure para correr. Essa ação permite que você se mova mais rápido. Mas consome energia. Que que é isso, cara? Nossa... É... Mano, é doentio. O bagulho está aumentando. Mano, é... Para com isso. Que que é isso, cara? Está aumentando aqui. Cara... Mano, que é isso, velho? Vou vestir o encontro e uma maneira de abrir o portão. Qual o portão, cara? O portão está aberto aqui, velho. Corre. Sai, metade. Oh, puta barulheira, velho. Que que é isso? Que que é isso aqui? Que 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 é isso aqui? Sim, claro. Eu tenho que ir aqui. Eu vou dar uma aumentada nesse... Na gama, cara. Só dar uma aumentadinha aqui. Para mim dar uma... Aceitar só para mim... Opa. Espera aí. Vamos aumentar o gama. Mano. Ah, tem um portão aqui, ó. É, eu tenho que abrir o portão. Cara, eu tenho que abrir o portão, mas como que eu vou abrir um portão? Caraca, velho. Eu vou ficar preso nisso? Nesse barulho? Ó, o caminho nosso é isso aqui. Ah, tem um negócio aqui, ó. Para mim interagir. Para mim interagir. Cara, eu não sei se isso aqui é bug do jogo. Pressione para ver. Ah, beleza. Isso daí é... Já, já, já. Já estamos vendo o que tem que ser feito. Tem que ir aqui. Tem que ir aqui. Qual que é o botão que eu interagir, mano? Não tem nem botão de interagir, tipo... Ah, tem aqui, ó. Cara, eu quero acreditar... Eu quero acreditar que esse ruído, tudo que está acontecendo aqui... Eu quero acreditar que todo esse ruído aí seja a parte do jogo e não bug, né? Tá, ele fala para mim... Eu tenho que pegar a linha de destino. Tenho que pegar esses negócios aqui, ó. Faça sacrifício no altar. Vamos ver aqui. Não dá para fazer sacrifício. Vou pegar esse negócio aqui. Ah! Ah! Sacrificio é o sangue. Ative o checkpoint. Cara, é bem doentio mesmo, cara. O som é bem bugado. Mas eu... Eu... Eu quero acreditar que isso daqui seja... Falta alguma coisa aqui. Será que eu tenho que ir aqui? Consegui pular aqui. Não tem muito o que pegar aqui, não, galera. Não tem muito o que pegar aqui, não, galera. É, ele está falando que falta alguma coisa. Então a gente tem que achar alguma coisa. O que é isso, mano? Cara, esses sons... Olha, a rainha vermelha. Olha a rainha vermelha. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. E aqui não tem nada. Caraca, velho. É... É... A princípio... É bem... Bem agoniante mesmo ficar aqui. Com esses ruídos diferentes. Ele não mostra, tipo assim, um... Um destino, algo que a gente deve fazer. Eu peguei um... Ah, tem um negócio aqui embaixo. Ah, mano. Tem que descer lá embaixo, velho. Ah, tem um negócio aqui embaixo. 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 Ah, tem um negócio aqui embaixo embaixo. Ah, tem um negócio aqui embaixo. Ah, tem um negócio aqui embaixo embaixo. O espelho que a alma é um artefato Sai daí, mano Mano, salvou, velho Mano, salvou. Tem que queimar isso aqui, alguma coisa do gênero, é isso? É, tem lugares que eu não consigo ir Ah, mano Prisão abandonada Ah, é um pedaço que falta, coração Só vou ter que voltar lá e colocar o coração lá pra abrir o portão Cara, a única coisa que tá me deixando encafifado Depois vocês falem nos comentários aí Se esse ruído, se esses barulhos São bug do jogo ou algo do gênero Ou é pra deixar a gente meio louco mesmo, cara Agora eu quero saber quando que eu vou subir lá, né, mano? Aumentar um pouquinho mais o gama, galera Vamos lá Gráficos Aumentar o gama no talo Só pra mim Eu tenho que subir lá em cima de novo, cara Ah, infelizmente eu acho que eu tô preso aqui É, até agora Cara, esses barulhos tá Esse barulho tá me deixando louco, cara Não sei Se tem um símbolo, não sei se Vai ter alguma coisa mais Nossa Não sei se Que isso, cara Que isso, cara Cara, eu tô gelando Olha só o nome Puxa, é pra mim voltar, cara? É isso mesmo? Pra mim voltar, mano Mas eu não vou voltar, não Vou dar uma olhada aqui Ah, aqui é onde é que eu estava Dá uma olhada aqui Deveria conseguir passar pra lá, né, mano? Então, se no caso Se eu conseguir vir pra cá Agora eu tenho que passar aqui Cara, dá uma olhada aqui, mano Preciso dar um jeito, cara Preciso dar um jeito, cara De entrar Ah, vou ter que voltar, mano Ainda bem que eu consegui o negocinho Pra tá Vou seguir o caminho, vamos ver Caraca, velho Eu gastei tudo Dos negócios pra seguir, mano O caminho e agora? Ah, tem aqui, ó O dia de hoje provou Que mais temos Nossa, você é louco Você é louco Que isso? Ah, consegui queimar o bagulho ali, mano Que isso? O bagulho parece que não queima mais, mano Queimou Oxi Que isso, mano A tocha tá me queimando, mano Dá pra mim queimar tudo aqui E eu tô tomando dano pra tudo quanto é lugar, mano Sai! Que isso, cara O cara só entendeu uma coisa, velho Sai! Sai! Aqui, fi Nossa, mano Quase caí, velho O bagulho sumiu lá, mano Não tem jeito, não Galera É o seguinte Vou tá finalizando o vídeo É... Eu não sei se isso aqui é bug do jogo, cara O som tá... Tá bugado Não sei se é bug do... Porque o pessoal tava reclamando isso, né Falando do agonia Que tava com bug no jogo, né Tô louco, velho Tô tomando dano, olha lá Mas dá pra mim tacar fogo Olha só Então eu quero saber se realmente isso daí é o som do jogo Eu vi alguns gameplays Foram poucos, mas vi algumas coisas Eu não sei Eu acho que isso aqui deve ser bug, cara Vou libertar você, cara E aí, mano? Hã? Mano, deve ser bug Deve ser bug Infelizmente deve ser bug Que não tá saindo nem a voz do cara aqui, mano Bom Vou tá finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não sei o que que aconteceu, cara Deu esse bugzinho maroto Dá uma olhada aí pra vocês verem Aqui tá funcionando normal, cara Entendeu? Aqui tá funcionando normal Mas do resto tá meio... Tá meio complicado, cara Mas... Bora pra frente Vamos ver o que acontece daqui pra frente Mano Quero ver se realmente é bug Depois eu vou tá dando uma olhada Se realmente isso daí foi Algo Pra prejudicar o game Qual é que é? Eu acho que não, cara Mas... Tamo junto É nóis Valeu, mental game com o resto do vídeo pra vocês Tchau